Projeto super bacana e que tem aí a chancela de um dos ídolos do futebol mundial e que é brasileiro, e ligado à área da educação. Estou falando do Vinícius Júnior, veja só. O avatar inspirado em Vinícius Júnior aponta para o céu e comemora os golaços marcados por Ana Clara e Yuri, estudantes do ensino fundamental de uma escola pública em São Gonçalo, cidade natal do atacante brasileiro que defende o Real Madrid. As duas crianças acertaram uma pergunta no aplicativo BASE, criado pelo Instituto Vinícius Júnior para melhorar o aprendizado na rede pública de educação no Brasil através do futebol e da tecnologia. O trabalho do astro da seleção brasileira, que também é voltado para o combate ao racismo, foi reconhecido internacionalmente, inclusive pela Organização das Nações Unidas. Sem a pretensão de substituir professores ou a escola tradicional, o aplicativo foi desenvolvido como uma ferramenta para auxiliar os educadores e conta com cerca de 2 mil perguntas sobre disciplinas como matemática, português e ciências. Hoje, dentro do nosso projeto, dentro do Instituto, a gente trabalha com educação, com educação pública e com esporte, o esporte como linguagem, o futebol como grande linguagem, grande ferramenta dentro da educação e obviamente também trabalhamos com tecnologia. Eu acho que esse aplicativo pode sim ajudar as crianças a aprenderem muito mais. Assim como a gente aprende na sala de aula, a gente pode aprender aqui. Tudo que a gente aprende na aula, a gente coloca em prática no aplicativo do Instituto Vinícius Júnior. Matemática, português, algumas contas que às vezes é muito difícil e acaba aqui sendo fácil, como um jogo. Pelo investimento na educação, Vinícius Júnior foi nomeado embaixador da Boa Vontade da Unesco em fevereiro deste ano, sendo somente o segundo jogador brasileiro a receber esta homenagem depois de Pelé. O atacante revelado pelo Flamengo também ganhou, em outubro do ano passado, o Prêmio Sócrates, uma distinção entregue durante a cerimônia da Bola de Ouro a jogadores comprometidos com ações de mudança social. Todo o processo de racismo que o Vinícius Júnior tem sofrido, sofreu e continua sofrendo, serve de combustível para a gente lutar mais contra o racismo, entendeu? E para as crianças também visualizarem que ele não deixou a bola cair, não abaixou a cabeça e que o caminho é esse, a gente lutar e resistir mesmo contra o racismo. Lançado em 2021, o aplicativo Base já beneficiou 4.500 estudantes e 500 professores de 10 escolas públicas em 4 estados brasileiros. Até o final de 2024, espera-se que chegue a 30 centros de ensino a maioria de alunos com recursos econômicos limitados. Belíssimo projeto, né? Feito aí com a chancela de Vinícius Júnior. Muito bacana.